A seguir, Jornal da Seis. Governo compartilha números da crise com servidores. Comissão Especial da Câmara aprovou o texto que propõe mudanças no atual Estatuto do Desarmamento. Em média, 160 pessoas morrem vítimas de acidente de trânsito diariamente no Brasil. Agricultores chegam a perder 70% da lavoura. O prazo para que os patrões cadastrem os empregados domésticos pela internet acaba neste fim de semana. Boa noite, fique conosco e está no ar o Jornal das Seis. Números da crise das finanças públicas do Estado foram compartilhados com entidades dos servidores. Na última quinta-feira, secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, detalhou as causas, as medidas adotadas e as projeções ao futuro das finanças. O cenário não é bom. O ano de 2016 começará com 6,6 bilhões de reais de déficit. As novas alíquotas do ICMS diminuirão o rombo em apenas 2 bilhões de reais. Na reunião feita no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, o secretário comunicou aos dirigentes dos servidores que os salários de outubro serão pagos em dia, sem parcelamento. Mas sem apoio da União, o Estado não supera a crise. Necessariamente vamos precisar de algumas soluções que vêm da esfera federal. Nós não saímos fora desse buraco sozinho. Até porque o governo federal, nos últimos anos, exortou não o cidadão somente, mas os poderes públicos a se endividar, se endividar. Crédito, crédito, crédito. Era uma beleza. Agora elas estão pagando a conta. E já houve cinco etapas do ajuste fiscal gaúcho. Agora, vem a sexta fase. Nós estamos estudando os projetos. É prematuro tentar antecipar, porque por se tratar de talvez uma sexta etapa, aqueles projetos mais evidentes, mais diretos, nós já encaminhamos. Que mudava em previdência, que terminava com, por exemplo, a incorporação de FGs, que também o da licença-prêmio, que também estamos esperando a votação ali na Assembleia. Então, o governo está trabalhando em dois sentidos. Ainda tentando buscar quais seriam as alternativas, através de lei, para fazer com que estas melhorias permaneçam no longo prazo. E também tentando buscar com que a Assembleia consiga se sensibilizar para votar aquilo que ainda não foi votado. As inscrições para o vestibular de verão 2016 da Unijui podem ser feitas no portal até o dia 29 de novembro. O vestibular de verão da Unijui, que vai com as inscrições até o dia 29 de novembro. Nós temos cursos novos, gestão em cooperativa tecnólogos no campus de Santa Rosa. Em Ijuí, em Panambi, o curso de Engenharia de Produção. E na segunda oferta, do curso de Arquitetura e Urbanismo, que vem pela primeira vez no vestibular de verão. Esses são os grandes cursos e diferenciais, novos, no catálogo, mais dos 45 cursos na Unijui. Mas, além disso, todo um processo de revisão dos cursos que já temos tradicionalmente na Unijui. Que entendemos que são o diferencial de fato. A vice-reitora salienta como estão as inscrições. Nós temos basicamente quatro cursos que já temos candidatos por vagas com mais de dois por um. Que é Agronomia, Medicina Veterinária, Direito e Arquitetura e Urbanismo. Esses quatro cursos, na realidade, eles despontam nos outros cursos. Assim, sendo um grande diferencial para a Unijui. Além disso, evidentemente, a área da saúde também mostra um grande diferencial. Existe uma boa procura no curso de Enfermagem, de Fisioterapia, de Nutrição, Estética e Cosmética. Com uma boa procura também. Então, isso mostra que temos um escopo e um catálogo de cursos que vem atender a demanda da nossa região. Os candidatos interessados podem aproveitar a nota do Enem. Isso. Então, o que precisamos marcar? A primeira questão é o período de inscrições. Até o dia 29 de novembro, inscrições no site da Unijui. A prova no dia 6 de dezembro, um domingo pela manhã. Continua a mesma estrutura. Sempre chamando a atenção do horário da prova para os candidatos estarem meia hora com antecedência. trazer um material que é imprescindível para nós, que é a caneta preta, o azul, e também um documento de identificação. Isso é extremamente importante, um documento de identificação com foto. Além disso, gostaria de chamar a atenção para uma possibilidade que a Unijui trabalha, que é o aproveitamento da nota do Enem. Então, o processo seletivo da Unijui se dá a partir de dois critérios. Ou o candidato utiliza a nota do Enem, ou ele faz o processo seletivo da Unijui. Quando o candidato marca que ele quer aproveitar a nota do Enem, ele não precisa comparecer ao dia da prova. Nós puxamos do sistema MEC todas as notas das quatro áreas de conhecimento mais a redação, e isso compõe a nota, que é aquilo que nós liberamos da sexta-feira, o dia anterior à prova. E quando ele define que ele vai fazer o processo seletivo, ele precisa comparecer no domingo de manhã. Estas duas notas, esses dois processos, na realidade, é que compõem o processo seletivo da Unijui. Aí, entra um candidato com a nota do Enem, entra o candidato da Unijui que fez a prova. É isso que dá a classificação que sai na quarta-feira posterior ao dia da prova. Não é só a redação. Os alunos dos cursos presenciais fazem as quatro áreas de conhecimento, dez questões em cada área de conhecimento, mais a redação. O processo seletivo para os cursos da modalidade AD, aí sim, é somente a redação. Indígenas protestaram contra a aprovação em comissão pela bancada ruralista na Câmara dos Deputados, da PEC 215, que passa para o Congresso a decisão de demarcação de terras indígenas. Lideranças indígenas protestaram, mas foram impedidas de entrar na comissão. Depois que deputados contrários à proposta decidiram abandonar a sessão, que foi suspensa e retomada no mesmo dia, o relatório foi aprovado por 21 votos a zero. Pelo texto, a demarcação de terras indígenas vai passar a ser feita por lei de iniciativa do Executivo, e não mais por decreto, como hoje. O que na prática vai permitir que deputados e senadores tenham a palavra final. O relatório também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas e fixa indenizações no caso de desapropriações, inclusive em áreas de fronteira. A solução está na desapropriação, na indenização. Vai ter que ter recursos, indeniza, a pessoa sai, está resolvido o problema. Os latifundiários conseguem dominar as comissões especiais, e exatamente através dessa dominação, eles vão fazer com que nenhuma matéria possa prosperar no sentido de demarcar. O relatório estabelece ainda o dia 5 de outubro de 1988, data em que foi promulgada a Constituição, como marco para definir a posse. Teriam direito à terra os que comprovassem a posse dela nesse dia. Os ruralistas também avançam para um outro objetivo, que é o de invadir e explorar as terras que estão na posse e sendo preservadas pelos povos. O texto agora segue para o plenário da Câmara, e como se trata de uma emenda à Constituição, precisa de 308 votos em dois turnos para ser aprovado e enviado ao Senado. Em Palmas, no Tocantins, sede da primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, a notícia foi recebida com tristeza e indignação. À noite, as atividades esportivas foram canceladas. Indígenas de várias etnias entraram na arena onde os jogos estão sendo realizados e discursaram contra o projeto de emenda à Constituição. Enquanto a gente está aqui, então vamos lá, voltando a essa PEC. Não a PEC! Não a PEC! A exigência de cadeirinhas infantis no transporte escolar foi debatida em audiência pública conjunta das comissões de educação e de infraestrutura. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, estabelece que a partir de 1º de fevereiro de 2016, os veículos que fazem transporte escolar de crianças com até 7 anos e meio serão obrigados a usar dispositivos de segurança. São itens como os que já são obrigatórios para carros de passeio, como o bebê conforto, cadeirinha e elevador de assento. O presidente do CONTRAN explicou que a resolução foi feita para atender a uma solicitação dos pais de crianças que utilizam transporte escolar. Os pais, muitos pais, e as redes sociais mostram isso, diziam por que nós temos que transportar com tanto zelo os nossos filhos e os veículos escolares não são obrigados a usar esses equipamentos de retenção. Essas perguntas eram feitas dezenas, centenas e milhares de vezes. Os representantes dos transportadores e dos fabricantes de veículos disseram que a adaptação da frota atual de cerca de 100 mil vans seria difícil e demorada. Eles também alegam que o transporte escolar já é feito de maneira segura. Desde a criação do Código de Trânsito Brasileiro de 1997, que regulamentou mesmo a questão do transporte escolar, nós tínhamos zero de acidente. Os veículos hoje de transporte escolar que são vistoriados, ilegalizados, seja através do Estado, seja através do município, tiveram zero de acidente com vítimas fatais. A senadora Marta Suplicy acredita que a medida precisa ser mais discutida. Ela conta que foi verificar pessoalmente como é feito o transporte de crianças escolares e gostou do que viu. O banco é mais curtinho para a perninha da criança ficar encaixada e ela põe o pezinho no suporte. Então ela vai bem encaixadinha, essa criança. E se tiver realmente que haver uma mudança, então que essa mudança seja feita com a participação de todos, com o prazo adequado, com o financiamento adequado, que aí todos nós vamos ficar muito satisfeitos. Aprovado na última reunião do Codessu em Curitiba, o programa BRDE Municípios, que foi lançado oficialmente pelo governo do Estado no Palácio Piratini. A iniciativa permite o repasse de recursos por meio de linhas de crédito para projetos das prefeituras e dos órgãos e entidades a elas vinculadas. A primeira etapa vai até dezembro de 2018, com previsão de recursos do Banco Regional de Desenvolvimento. O governo do Estado apresentou nesta quarta-feira o programa BRDE Municípios, que permite o repasse de recursos por meio de linhas de crédito para projetos das prefeituras e dos órgãos e entidades vinculadas a elas. Tem capacidade de endividamento, isso é da lei, tem que ter autorização da Secretaria do Tesouro Nacional para que haja a possibilidade dos financiamentos e nós pretendemos não concentrar. Se nós quisermos, há projetos de grandes municípios e nós terminamos em dois ou três municípios absorvendo todos os recursos. Nós pretendemos não concentrar e atender o máximo possível de municípios. Na primeira etapa, até dezembro de 2018, o BRDE prevê a transferência de 450 milhões de reais. Deste valor, serão destinados 150 milhões a cada um dos três estados da região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O que vale é a economia do local. O que vale, estrategicamente, é que as pessoas moram nas cidades, moram nos municípios. E lá é que nós precisamos atender e atender bem e criar condições com cautela, com serenidade, com muita responsabilidade, porque esse programa que foi plantado agora, ele seja executado e ele tenha permanente continuidade.